Este tormento, todo sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro se acalma Nos versos que canto Foi Deus que deu luz aos olhos Perfumou as rosas, deu o olho ao sol E prata ao luar Foi Deus que me pôs no peito Um rosário de penas Que vou desviando e choro a cantar E pôs estrelas no céu E fez o espaço sem fim Deu luz às andorinhas Deu-me essa voz Amém